Esses carinha da internet que ela conhece, já marcou... A internet? É. Marcou o menino que eu tô saindo. Que menino é esse que você tá saindo, mãe? Mas eu dou todo o amor e carinho pra ela. Por que ela não fica sozinha? Pra que precisa arrumar outro homem? É diferente. Eu cancelar com ele hoje, sair, a gente ter o nosso dia de mãe e filho amanhã. Mãe, o que é isso? A senhora vai marcar justo hoje, que você sabe que é o nosso dia de mãe e filho. Você esqueceu? É, não pode ficar com os churros da senhora. Tem que deixar a senhora conhecer. É, mas tá de... Você não mal conhece, já vai encontrar a pessoa? Tem que marcar um dia que eu posso ir junto... Você sabe como é que é o Will, né? Ai, o Will é ciumento. Ele tem a senhora só pra ele. Só que um dia você vai arrumar uma pessoa também, Will. E você vai embora. Nossa, mãe, eu queria ver se fosse eu trocar o nosso dia de mãe e filho pra sair com uma namoradinha aí. E bem que a senhora sempre falava pra mim que ficava muito preocupada com a reação dele, né? Mas ela não me falou que era alguém da internet? Tá bom, meu lindo. Tá bom. Não, tudo bem, eu vou assim. Pode me esperar que eu vou estar lá, às oito, tá? Então tá bom. Tchau, beijo. Mãe, com quem a senhora tá falando? Tô falando com o menino que eu tô saindo. Que menino é esse que você tá saindo, mãe? Ai, o Will, que menino que é esse que eu tô... Deixa eu ver a foto desse sujeito. O que que é isso? Mãe, o que que é isso? A senhora vai marcar justo hoje, que você sabe que é o nosso dia de mãe e filho? Você esqueceu? Nossa. É, nossa. Primeiro que eu já falei pra senhora que não é certo a senhora, porque a senhora mal conhece, já vai encontrar a pessoa. Tem que marcar um dia que eu possa ir junto, ou a Ana possa ir junto com você. Ah, tem dó, né? Não sou criança, tá? Ah, não é criança. Mas você não conhece a pessoa direito? Ó, vamos fazer assim? Hoje eu já combinei com ele, que eu vou encontrar com ele. Você já tinha combinado comigo. Desmarca com ele e fala que você tem um compromisso com o seu filho. Não, é muito mais fácil eu cancelar com você e a gente tem o nosso dia amanhã e hoje eu vou me encontrar com ele. Nossa, mãe, eu queria ver se fosse eu trocar o nosso dia de mãe e filho pra sair com uma namoradinha aí. A senhora vai ficar toda enciumada que eu sei como que a senhora é. É toda dramática. Não, Will, tem dó. A senhora fala porque a senhora tá no bem bom aí, de gracinha com ele. Não, não. Não, a senhora devia cancelar com ele e ficar no que a gente já tá marcado. Não, Will, eu vou fazer assim. Fica combinado amanhã, nosso dia de mãe e filho, tá bom? Nossa, combinado? Eu não quero saber de amanhã então. Nossa, nossa, eu acho muito errado isso que a senhora tá fazendo, sabia? Que isso, Will? Não, porque é uma palhaçada, já tava tudo certo. Ô, Will, você não tem suas meninas? Eu não fui sair. Eu também tenho direito. Então, eu marquei hoje, fui marcar hoje. Até meu colega chamou eu pra passear e eu não fui. Mas é diferente. Sem contar que a senhora acha que é só ciúmes, mas eu fico preocupada. Mas a senhora não me dá ouvido? Ai, meu Deus. Filho, ciúmento é complicado, viu? Acho que a gente não tem direito de ser feliz mais. Mamãe? Que gritaria é essa que o Will tava fazendo aqui? Ah, menino. O Will é complicado, né? Eu tô conhecendo uma pessoa e ele falou, tá brava, porque ele disse que hoje é o nosso dia de mãe e filho e tá na maior brabeza. Mas você concorda comigo? Eu vou lá falar com ele. É muito mais fácil eu cancelar com ele hoje, sair, a gente ter o nosso dia de mãe e filho amanhã e ir lá ver a pessoa que eu já marquei. Concorda? É, ele não pode ficar com ciúmes assim. Tem que deixar a senhora conhecer alguém. Pois é, mas tá difícil. Ele morre de ciúmes, né? Não sei como é que é o Will, né? Ah, o Will é ciumento. Ele quer ter a senhora só pra ele. Só pra ele. Mas não é assim, né? Então, mas ele esquece, sabe o quê? Que um dia ele vai encontrar alguém e ele vai embora e a senhora vai ficar aqui sozinha. Então também não é bom. Então é bom a senhora encontrar alguém que cuide e faça companhia, né? Eu também acho. É muito bom. Mas eu vou lá falar com ele, mamãe, por quê? Isso, acalma ele. Fala pra ele que tá errado. Quem sabe ele concorda com você. E bem que a senhora sempre falava pra mim que ficava muito preocupada com a reação dele, né? Se eu fosse conhecer alguém, a senhora tinha medo dele ficar entilmado, ficar brava e até arrumar a briga, né? Então, eu sempre me preocupei com isso. E hoje eu vejo que eu tô certa, né? Ah, mas pode deixar, mamãe. Eu vou falar com ele e vou colocar um pouquinho de juízo na cabeça dele, tá bom? Então tá jóia. Vai lá falar com ele. Quem sabe a Ana muda a cabeça dura do Will, né? Will? Oi, irmã. Tudo bem? Ah, mais ou menos. Tô meio nervoso com a mamãe. É, a mamãe me contou, porque eu cheguei aqui e ouvi a sua gritaria com ela, viu? Ah, fiquei nervoso, meu. Pelo amor de Deus. Você sabe que a gente, toda semana, nós temos o nosso momento de mãe e filho. Ela vai com esses carinha da internet que ela conhece e já marcou... Na internet? É. Mas ela não me falou que era alguém da internet? Ah, ela já fica marcando esses encontros aí, Facebook, outras redes sociais, Instagram. Com essas pessoas, fica conversando e já marca encontro? Meu Deus, eu pensei que era um rapaz do serviço que ela tinha me falado um tempo desse atrás. Ah, não. Aí desmarca comigo. Eu falei pra ela, mãe, fala pra esse carinha aí que você vai sair e que você esqueceu que você tinha um compromisso com o seu filho. Quer priorizar o cara? Por que priorizar eu? Ah, por favor. Mas aí a história muda de figura, porque ela tem que tomar cuidado. Quem que é essa pessoa que ela tá conhecendo? Será que não é um perfil falso? Porque tem muito disso hoje em dia e eu me preocupo muito com isso. Mas outro dia ela tinha me falado que tava conhecendo um rapaz do serviço e eu, boba, defendendo. Ah, ela acha que é só meus ciúmes. Ela não leva em consideração a minha preocupação também. Você acha que eu sou muito ciumento? Um filho muito ciumento? Então, Will, mas aí que tá o ponto por que eu tinha vindo conversar com você? Porque você tem que entender que a mamãe, ela precisa de alguém na vida dela. Que nem tem pessoas que não nasceram pra ficar sozinha e é o caso dela, sabe? Você precisa compreender que a mamãe... Mas eu dou todo o amor e carinho pra ela. Por que ela não fica sozinha? Pra que precisa arrumar outro homem? É diferente. O papai foi embora. Ela não falou que sofreu com o papai? Ela tem que ficar sozinha. Eu cuido, dou atenção pra ela, desmarco os meus rolês com os meus amigos, procuro não priorizar a namoradinha. Ninguém por aí prioriza a minha mãe. Por que ela não pode ficar feliz assim? Mas a questão, Will, é que praticamente 100% da população não é feliz sozinha. Tem que ter alguém pra compartilhar. Mas ela tem eu! Ah, eu tenho várias meninas que eu fico aí e nunca deixo de priorizar a mamãe. Olha, eu pensava dessa forma também, até que eu encontrei meu marido e fui embora com ele. Isso vai acontecer uma hora na sua vida também e a mamãe precisa sim de alguém do lado dela. Só que não nesse caso, porque nesse caso ela tem que ter cuidado. Será que eu tô sendo egoísta? Sim, Will, você... De não querer que ela arrume alguém? É, você não pode, sabe? Você fica focado nisso daí. Não gosta, não. Mãe tem filmes mesmo. Ela é minha rainha. Eu sei disso, Will, só que isso não dá o direito de você pensar que ela tem que se privar de um relacionamento porque ela tem você. Não é assim. Mãe coloca filhos no mundo e os filhos batem asa e voam, entendeu? Então você tem que ter consciência de que depois que você for embora, ela vai ficar só em casa. E ela precisa de alguém. É bom uma companhia pra conversar, ter alguém pra poder cozinhar, pra cuidar dela. Você já pensou um dia de noite, ela com dor na coluna que ela sempre tem e ela não conseguir levantar? Você vai lá socorrer ela. O seu quarto, ó, do ladinho do dela. Você vai lá socorrer. Mas e o dia que ela estiver sozinha aqui? É, acho que eu tô sendo muito egoísta, né? Tem que apoiar mais ela, mas eu quero que ela tome mais cuidado. Não, mas você tá certo. Conversa com ela então, pra ela tomar mais cuidado. Essa parte do cuidado, você está certo, mas eu vou conversar com ela também, porque ela não pode conhecer uma pessoa assim. Acho que eu descontei tudo nela, porque eu fiquei irritado, porque ela desmarcou o que já tava combinado. Desmarquei, eu rolhei com os amigos que me chamaram pra ficar com ela e ela faz isso comigo. Mas eu vou mudar minha atitude, vou apoiar mais ela pra ela arrumar uma pessoa, mas que seja no nível e altura dela. Porque minha mãe merece o melhor. Só que a questão é o seguinte, em vez de você ficar demonstrando ciúmes, demonstre preocupação. Apenas isso. Tá, tá. Vou mudar minha atitude. Fala lá com a mamãe. Tá, vou falar com ela. Tá, obrigado, irmão. E aí, você falou com ele, filha? Lógico que eu falei com ele, mamãe. A senhora tá aí, ó, preocupada, focada nos ciúmes do Will. Mas ele tá preocupado também com a senhora. Quanto aos ciúmes, eu conversei com ele, ele falou que vai dar uma maneirada. E ele concordou que a senhora precisa, sim, de alguém. Só que a questão, mamãe, é que a senhora não tá tendo consciência do perigo que a senhora tá se enfiando, caçando alguém na internet. Eu pensei que era aquele rapaz do serviço que a senhora me disse outro dia, que é uma pessoa bacana, trabalhadora, mora aqui perto. Não, mas ele apareceu aqui, ó, e eu comecei a conversar, já faz tempo que a gente tá conversando. A senhora tem certeza que é ele? Não, eu vou ter que conhecer ele pra ter essa certeza. Aí que tá o problema, mamãe. A senhora, não sei se a senhora se lembra, mas lá perto da casa da minha sogra, uma menina, ela marcou encontro pela internet e o perfil era falso. E eles sequestraram ela, levaram ela embora. Então vamos combinar? O dia que eu for conhecer ele, você vai e fica por perto. Ou você vai junto comigo, tá bom assim? Tenha certeza, mamãe, que a pessoa realmente, pelo menos, faça chamada de vídeo, passe um tempo conversando, mamãe. Não marca assim, acabei de conhecer, vou lá encontrar. Então tá bom. Não é assim que funciona, mamãe. A senhora precisa ter a malícia que o mundo é perigoso. As pessoas não são tão confiáveis e a senhora tem que ter certeza de com quem a senhora tá falando. Tá bom, então. Eu concordei com você. E ó, não fica brigando com o Will, porque ele só tá preocupado com a senhora, tá bom? Olha, cuidado com quem a senhora conversa na internet, tá bom? Porque a gente só quer ver o seu bem. Por isso que a gente tá falando isso. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.